Fala pessoal, o Vivo Esporte está começando e hoje nós estamos aqui no estúdio, não é mesmo Letícia? É isso mesmo, porque hoje tem novidade aqui no Vivo Esporte, mas é claro que a gente vai falar de um esporte hoje, qual é mesmo? É a patinação. Vamos rever aí outras modalidades da patinação, mas antes, roda a vinheta. Bom, antes de começar o Vivo Esporte sobre patinação, eu tenho uma notícia para dar, gente, que a partir de hoje o Luan vai ter uma nova parceira, não é Luan? Mas eu queria deixar claro que a minha parte eu já fiz, porque eu ganhei dele na maioria das modalidades. Se eu quiser mostrar o placar. Isso, mostra aqui só para humilhar o boquinha. Eu já perdi as contas, Luan, porque me acostumei a ganhar já. O nome disso, para quem não sabe, é cavaliísmo, coloque em prática, deixa as mulheres ganharem, é muito bom, é a minha falta de estima. Eu acho que isso é desculpa, mas tudo bem. Adorei muito participar do programa, fazer todos os esportes, principalmente o filho da lama. Foi muito divertido, é claro que tem aquele cheiro meio forte, né, que estragou uma blusa. O da piscina, o tombo, cara de panda. É, na vinheta já mostra ali meu tombo, né? Toda terça-feira tem meu tombo ali na piscina. Mas eu gostei muito. Qual esporte você gostou mais, assim, de competir comigo? De todos os que eu ganhei. O único que você ganhou? O que eu não gostei foi o do cavalo, porque cavalo nenhum me respeito. Ah, esse dia foi engraçado, foi engraçado de tudo. Então eu tenho aquela dificuldade com cavalo e com o alvo. Teve que adiantar a imagem pra você sair do lugar. Vocês estão vendo aí, né? Que vergonha, nossa. E com o alvo também, que eu sou péssimo de mirarque e flecha. Arque e flecha, gostei. E vou falar pra você assim, a maioria dos esportes que a gente fez, eu faria de novo, treinava, né? Treinaria o esporte e tudo mais, porque a maioria é muito divertido. É lógico que são complicados, é difícil, mas nada que um treino não ajude, né? Posso confessar uma coisa? Aprende a nadar aqui no programa, né? É verdade. Hoje eu estou fazendo natação aí, ó. Aí, tá vendo? Me esperei. E isso é muito bom também pra nossa saúde, pra saúde de quem acompanha e quem gosta aí também de esporte, né? Verdade. Mas a gente já citou alguns aqui, que tal a gente rever um trechinho aí desses programas que a gente falou? Então fechou. Roda aí. Vamos lá? Ai, meu Deus. Cuidado da espeladeira. Ai, de novo. Pega a bolinha. Pega a bolinha. Pega a bolinha. Eu não vou saber, eu vou trocar. Eu tenho que jogar no sutil lá fora. Tem que ser a chuva. Você achou? Porque eu tô ganhando barro. Não é justo. Tem uma limpinha ali, você combinou com o cara. Ah, Lê, é castigo, Bia. Aproveita. Vamos gravar logo. Se você não se sujar, eu vou jogar você naquela lama ali. Você tem que ficar sujo igual eu. Você vai jogar? A botação. Não, vamos lá agora agora. Vamos lá. Vamos. Vamos lá agora agora. Vamos lá. Uuuuuh... Vamos lá agora agora agora. A boinha não é necessária, tá? A boinha não é necessária. A ideia da Letícia. Ah, isso é invenção, tá? É legal pra brincar, no caso de uma criança com boinha. Eu tô com uma luzinha assim, que vergonha. Ah, vem na frente. Senta aqui, ó. A gente vai aqui. Agora o bicho podeca! Vai, Luan. Pra lá, Luan. Não, pra lá. Pra lá, Luan. Vai! Vamos, vamos. Eu vou acelerar essa imagem, olha só. Não vai. Não vou. Luan, eu não acredito, você tá me zoando e nem começou o programa direito. Mas lógico, Letícia. Olha as duas. Noira, pele branca, cabelo branco e essa aqui tem uma cara de marrenta. Não tem como não falar. E até ela tá te ignorando, você tá vendo, né? É, tem essa também. Vou chamar um pão nele também pra gente ficar te comparando. Sua altura. Sua altura. Muito legal, né, gente? Uma experiência melhor do que a outra. Valeu muito a pena, né, Luan? Sem dúvida. E ver, você preta de lama foi a melhor coisa que eu já vi. Só tava os dentes, né, branquinhos. Não, aquela roupa lá jogou fora. Pelo menos a minha, a sua, deve ir também. A minha também. Mas foi muito legal, eu gostei mesmo. Mas é claro que você não pode apresentar o Vivo Esporte aí sozinho. Porque tem que ter competição, né? É lógico. Eu tenho que voltar a ganhar igual eu sempre fiz. E quem vai fazer junto com você, ficar no programa, fazer as competições? Pelo menos o nome aí. Chega mais, Andressa, pra vocês, todo mundo conhecer. Cheguei. Pra ela se apresentar agora. Meu nome é Andressa Diozenvick. E aí, o Diozenvick já te deu dois de cabeça. Já, porque vocês tão vendo que a escrita é super estranha, né? Tem uns três N, tem uns três Z, um negócio... É só um dois vezes. Aí, ó, viu? A gente já tá perdido, Luana. Já tá perdido aí. Espero que você continue o resto do programa pra deixar o placar aí da mulherada bem mais bonito. Você sabe que é que é lei, né? Os homens ganham, de vez em quando a gente deixa vocês ganharem. Eu fiquei sabendo que é o contrário. Obrigada, Andressa. Vamos honrar, então, esse placar, hein? Vamos ganhar, Luana. Fiquei sabendo que você só perde, Luana. Não, não exagera, não exagera. Não é muito difícil ganhar o dele, não. É que eu não sou competitivo. O pessoal sabe que eu não sou competitivo. É que você é uma pessoa muito esportiva. Cavaleirismo. Aí, ó, ela já entendeu. Ela já aprendeu, né? Ela já aprendeu. Ah, que bom, né? O que eu falei. Que bom, né? Porque ganhar é bom, né? Se você gosta de perder, isso aí já... Mas que bom. Acho que você vai gostar muito do programa também, da experiência que você vai passar. Porque eu gostei muito e hoje eu vou ficando por aqui. Mas antes, parece que tem um quadro aí ainda, né? Isso mesmo. Vamos deixar a palavra chamar? Chama o quadro, a história pra gente. Então vamos ver agora a história da patinação. Roda aí. A patinação sobre rodas é um projeto inspirado nas patinações no gelo. Mas o que eram lâminas se transformaram em rodinhas. A adaptação foi demorada até que os criadores encontrassem a forma perfeita de manter o equilíbrio sobre as rodas. No início, os patins tinham apenas uma roda. Isso foi lá em 1760. Depois, os desenvolvedores foram criando mais, testando, até que chegaram à forma ideal. Em 1819, eles já tinham três rodas, o que foi considerado um grande avanço. Mas foi James Plimpton que revolucionou a história dos patins. Em 1863, ele criou os patins sobre quatro rodas, com dois pares lado a lado. Esse modelo foi um sucesso de vendas no mundo todo pela facilidade de equilíbrio. Muito legal aí o quadro, gente. Mas eu vou ficando por aqui e no próximo bloco é com você, Andressa. Mas não saia daí, hein? Verdade. Até daqui a pouco, pessoal. Tchau. Fui. Olha só, pessoal. Nós já estamos de volta. E agora para conversar com o técnico de uma atleta com problemas visuais. Se você já acha que é difícil patinar, agora imagina você patinando às cegas. É um exemplo de superação para todos nós. Então, Andressa, é com você. Conta um pouquinho mais sobre essa história. E hoje a gente está com o Mauro Paretsky aqui. Tudo bem, Mauro? Tudo bom, graças a Deus. Ele é treinador de patin. Mauro, você treina a Amanda e ela tem deficiência visual, né? Isso, isso. Ela é deficiente visual. Você está só nela agora. No momento eu estou focalizando o meu treinamento em cima dela porque ela vai participar de uma competição agora, dia 25 e 26 de novembro, em Barueri, São Paulo. É uma competição internacional, de maratonas, de longa distância. Então, ela e a guia, elas vão para lá para competir. Na competição tem a categoria infantil, adulto e visuais. Visuais que são os deficientes visuais. Existe alguma outra categoria para outro tipo de deficiência? Não, não. Na patinação, só o visual. Para a maratona, só o visual. Como que está sendo assim essa sua experiência? Porque você nem sempre trabalhou com esse tipo de treinamento, né? Não, essa é a primeira vez que eu trabalho com um deficiente visual. Ela me procurou querendo saber se eu dava para ajudar ela e o maior prazer do mundo. Isso para mim é satisfatório, ajudar uma pessoa a progredir no que ela quer. Então, ela chegou para mim e falou, meu, eu quero ir para uma competição. Tem jeito. Eu falei, para tudo na vida tem jeito. Aí, estão treinando. Ela está me surpreendendo a cada dia, porque ela tem uma habilidade muito grande para perceber as coisas. Eu estou tendo mais trabalho com a guia do que com ela no treinamento. Porque a guia sabe patinar sozinha, não sabe acompanhar. Então, para ela acompanhar a atleta, ela tem que fazer o mesmo passo, andar na mesma velocidade. Ela não pode forçar a atleta a aumentar a velocidade. Ela tem que acompanhar a atleta do início ao fim. É um trabalho em conjunto, né? É um trabalho em conjunto. As duas têm que aprender. Passo igual, passado igual. Na hora de fazer a curva, elas têm que fazer o mesmo passo de uma a outra. É o espelho. Mas imagina para ela, né? Para a Amanda ter que aprender coisas que agora... É porque, como você falou, ela não nasceu, né? Ela não nasceu assim. Ela tem uma doença degenerativa que acabou ocasionando ela perder total a visão. Mas ela se adaptou muito bem a isso. E é impressionante. Deus tira uma coisa e coloca outra na vida da gente. Não tem nem o que falar. É uma coisa que a gente olha... Tem gente que vê aquela patina e fala... Ah, capaz que ela é cega. Não parece. Porque ela é uma pessoa normal, como qualquer um. Ela só não enxerga. Foi a mesma impressão que eu tive. Porque eu cheguei e falei, cadê a Amanda? A Amanda é aquela dali e falei, gente, como assim? É o que todo mundo acha. Pô, a pessoa é cega, vai patinar, você tá louco? Não. Ela tá indo com uma guia. E tem, você falou pra gente que tem uns sinaizinhos na mão, né? Tem, tem uns sinais que você utiliza a própria mão, o guia. Quando ele tá andando em linha reta, tá em linha reta. Quando faz a curva, a mão faz o movimento. E a própria atleta, ela tem o discernimento de saber se é pro lado esquerdo, se é pro lado direito. Quando tem um obstáculo, a guia fala. E a Amanda segue certinho. Nossa, na risca. Nem o mais, nem a menos. Às vezes, uma pessoa normal, assim, com visão total, não faria o que ela faz. Não, não faz mesmo. Gera dificuldade. A patinação, pra mim, é uma forma de liberar, né? Ou até conhecer sentimentos, assim, que no dia a dia a gente não para pra pensar. É uma coisa inexplicável. Tanto que tem que controlar todo emocional, né? Pra fazer uma boa prova. A Amanda, né, ela já é esportista. Ela, na verdade, eu aprendi mais com ela do que ela comigo, né? Pra eu poder passar pra ela toda a segurança, né? O nosso preparador físico me vedou os olhos e saiu comigo pra andar. Pra eu poder sentir o que ela sente, né? Porque eu que enxergo é diferente, né? Então, com isso, eu consegui aprender o que eu precisava passar pra ela. Como a gente não vê, né, principalmente os obstáculos, dá mais segurança pra você pegar e ir num trajeto mais tranquilo, né? Pegar uma velocidade, que é o objetivo do esporte. A gente já tem uma sintonia legal, né? Já consegue dar os sinais certinho. Então, assim, tá sendo muito bom. E não tá sendo difícil, não. Porque eu tô aprendendo bastante com ela. Ver o esporte, a vida de uma outra maneira, de uma outra forma. E olha só, pessoal, nós já estamos de volta. E agora, tô aqui com o Rodrigo Morgado. E, Rodrigo, você também é atleta, qual modalidade que você pratica, eu queria saber? Isso, aqui pra mim, a especialidade é slalom e freestyle, tá? Pratico várias outras modalidades, gosto muito de hockey, urban, velocidade, gosto de várias. Mas aqui hoje, especificamente, a gente tá pra ensinar slalom e freestyle. O que é? Pra quem não sabe, não conhece, o que é o freestyle? Isso, freestyle é o estilo livre, né, na patinação. No caso, que quando a gente fala de slalom, é quando nós colocamos os obstáculos em cones. E ali, vários tipos de manobras, movimentos artísticos, de postura, equilíbrio. E com música também fica show de bola. E quanto tempo a pessoa leva? Porque eu vi que são umas manobras, assim, um pouco difíceis, né, pra quem tá começando agora. Quanto tempo em média a pessoa leva pra aprender? Olha, pra pessoa já ficar com um nível que ela pode fazer todos os tipos de manobras, seis meses já fica muito bom, tá? Com treinamento ali, toda semana, sempre mantendo um treino, consegue manter um nível bacana. Agora, com dois meses, já consegue, já sai fazendo muita manobra, entendeu? É questão de a pessoa realmente acreditar que é possível, né, aquela coisa de... Tem que confiar, né? É, aquele negócio do eu não consigo, eu não vou conseguir, não existe. Verdade. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Por que você escolheu patinação? Pois é, olha só, na época dos 12 aos 15 anos, naquela febre dos anos 90, eu patinei bastante. Mas nada profissional, tá? Curti bastante ali, dos 12 aos 15 anos, pra mim, foi show de bola. Mas aí eu voltei, ok, há 10 anos atrás, voltei a patinar firme, escolhi a modalidade freestyle. Tava num comecinho aqui no Brasil, os campeonatos mundiais já estavam acontecendo na Europa e tudo. E a gente ficou através da internet, aprendeu a ver os vídeos, começamos a aprender. E aí começamos os primeiros campeonatos aqui no Brasil. Eu tive alguns êxitos aqui, e quando eu comecei a viajar pra fora, e tivemos os resultados bons do Brasil, aqui na América Latina. Aí fui desenvolvendo campeonatos brasileiros, fui tendo êxito, campeão aqui algumas vezes no Brasil. Passei o sul-americano, campeão duas vezes sul-americano. Fui pegando os vices e passei pra frente, pra galera nova. Hoje eu sou técnico e dirijo a confederação aqui do Brasil e organização de slalom e freestyle. E a gente tá aqui pra poder disseminar isso pro Brasil todo. Hoje aqui estamos em Maringá pra fazer isso. E quem tá começando pela primeira vez? Vai subir no patins, que é o caso da outra apresentadora, a Andressa. Pelo que eu fiquei sabendo, ela nunca andou de patins. É difícil andar pela primeira vez? Olha, com um pouco de orientação ali, pra quem nunca pegou, só pra sentir o peso dela, o próprio equilíbrio, não é dificuldade, tá? É só um pouquinho no começo, porque é um tabu aí, a gente não sabe um pouco ainda. Mas depois, pegou o equilíbrio, vai passar facilmente. Então a gente consegue ensinar ela hoje. Consegue, hoje ela vai sair feliz daqui. Então fechou. Olha, pessoal, daqui a pouquinho a gente vai ver como é que a Andressa vai se ensaiar nessa modalidade. E olha só, pessoal, nós já estamos de volta e hoje a gente tá falando sobre patinação. Estamos aqui com o atleta Maxwell, que ele também pratica um pouquinho do slalom. E eu queria saber, foi muito difícil pra você começar a aprender essa modalidade? Como é que foi? Bom, no começo foi um pouco difícil, mas eu sempre tive a ajuda do Rodrigo Morgado, do Vitor Felcovics e me incentivaram bastante. Daí eu desenvolvi bem legal. E demorou muito tempo pra você conseguir fazer as manobras? Porque eu vi que você foi fazendo manobra em cima de duas rodas, fazendo umas coisas muito loucas. Sim, sim, demorou um tempo, sim. Eu patino desde os 13 anos de idade. E qual que é a maior dificuldade pra você fazer isso? É equilíbrio? O que que é a maior dificuldade na patinação? É, bom, dentro da patinação existem manobras de slalom. Tem um nível muito difícil, daí o que eu acho mais difícil é sempre equilibrar na ponta e tentar passar nos cones. E você acha que eu conseguiria fazer algo parecido? Bom, conseguiria sim. Existem manobras iniciantes pra quem tá começando e daí vai aumentando. E você já participou de várias competições também, né? Quais foram elas? Bom, eu participei de mundiais, de sul-americanos. Em 2015 eu fui pro Mundial na Itália, disputei o Mundial. Fiquei em oitavo melhor do mundo, competindo bem legal. E como é que é a pressão? Os brasileiros estão se destacando? O pessoal estrangeiro ainda tá se dando um pouquinho melhor na montanha? Sim, sim, eles estão destacando bastante. A galera adquiriu um nível bem grande agora, eles estão dedicando bastante ao esporte. E é muita pressão? Você vai representar o Brasil ainda. Sim, sim, sim. É muita pressão. Tem competições vindo por aí? Como que é? Qual que é a próxima? Sim, agora vai ter uma no final do ano, que é o sul-americano. É um dos campeonatos mais importantes. Vai ser bem legal. Vai ser aqui no Brasil? Vai ser aonde? Sim, no Brasil. Em São Paulo. Ah, em São Paulo. Então, olha pessoal, agora tá na hora da gente fazer aquela famosa aula e hoje o desafio é da Andressa subir nos patins, aprender aí. Tem sempre a primeira vez, não é? Opa, claro. E se não cair, não é? Não vale. Não aprende, é. Tem que ir. Lua, isso é sacanagem. E olha só, pessoal. Chegou a hora da nossa novata Andressa aprender um pouquinho e vamos ver se ela vai se dar bem. E aí, qual que é o primeiro passo aí? Já viu que ela conseguiu ficar em pé? Sim. Vamos lá, vou auxiliar ela um pouco aqui no primeiro momento, né? Mas a princípio, olha lá, tá pisando corretamente, tá? Porque a rodinha tem que ficar reta, não pode ficar aquela pisada torta, pronada, tá? Tem que ficar ok assim. Então, flexionar os joelhos é muito importante pra que você não escorregue pra trás, nada do tipo, tá? Manter a postura aqui ok, ereta. A cabeça não abaixa ela muito, a cabeça, tá? E tenta manter a patinação. É uma perna, depois a outra. Vamos pegar um espaço aqui com ela? Vamos pegar esse espaço aqui e vai indo. Vou deixar agora, você solta um pouquinho, ó. Isso. Isso, vai tentando flexionar. Isso, um de cada vez. Beleza. Vamos separar isso aqui. Tudo bem, a gente vai ver como parar já. Beleza. Isso, uma curvinha tá ótima. Ok. Tá indo bem, tá indo bem, ó. Pra ser a primeira vez hoje, sucesso. Sobre parar, né? Ó, tem uma primeira forma que é um freio em delta que nós chamamos que é isso aqui, ó. Que eu faço isso. Freiei. Então você abriu, fechou, ó. Parou. Entendeu? Testa você sozinha. Pega um pouco de velocidade, anda um pouquinho pra frente. Isso. Aqui, aqui mesmo, aqui mesmo. Aí, agora abriu e fechou. Parou. Ótimo. Primeiro freio concluído. Ok? Vão ter outras formas de frenagem. Por exemplo, ó. Que é o seguinte. Se você com o tempo aqui aprender a fazer o primeiro treino, que é de uma perna só, porque a patinação em geral a gente patina trocando de base, trocando de peso entre as pernas, ok? Então eu vou estar sempre empurrando uma, depois empurrando a outra. Então, sempre... Isso, importante. Tenta abrir os dois braços agora. Abre os dois. Tenta colocar só... Andar um pouquinho com um pé só. Ó, vai lá. Aí, agora anda com o outro. Isso. Aí. Isso. Ótimo. Agora pode frear. Freou. Bonitinho. Agora nós vamos treinar... É só abrir um pouquinho mais quando estiver mais rápido. Agora nós vamos tentar o freio em T. Só observa, tá? Que aí eu vou te acompanhar. Ou seja, quando eu estiver com aquele treino de um pé só, eu tenho essa perna livre. Ok? Então observe, eu tendo essa perna livre, quando eu estiver andando assim, eu vou poder colocar esse formato em T. Então ele freia o patins da frente. Certo? Então nós vamos tentar. Você vai conseguir andar um pouquinho. Vê se consegue ficar com o esquerdo assim, tá? Isso. Vamos pegar a velocidade e aí você tenta isso. Vamos lá? Um, dois, três. Aí tenta agora. Vai lá. Isso. Tudo bem. É assim mesmo? Quase. No começo é assim mesmo. Tá indo muito bem. Vai de novo. Vamos de novo. Mais uma e ela cai. Um, dois, três. Aí. Isso. Tudo bem. É que eu estou te segurando aqui e o ideal é que você fique livre, tá? Outro tipo de aquecimento e treino bom, daquela lance de flexionar, é a gente pegar um pouco de velocidade. Anda um pouquinho pra frente. Isso. Pode ir. Isso. Agora flexiona assim. E levanta. Mais. Mais um pouco agora. Isso. Tá ótimo. Ótimo. Aí. Muito bem, ó. 100%. Tá prendendo bem, então. Tá prendendo bem. O lance de fazer curvas, que é importante em curvas, tá? Vou passar pra vocês. Observem, então, o lance de curvas. Se eu preciso virar pra esquerda, o meu braço esquerdo vai pro lado esquerdo. Ou seja, eu vou pender um pouco pra esse lado e eu vou flexionar mais esse lado. Então, se eu estiver patinando assim, ó. 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 Eu vou sempre empurrar esse, ó. Aí eu vou patinando um, sempre pra cá, ó. Braço pra cá. Eu vou mirar pro meu lado aqui, ó. Vamos dar um giro de 360 pra encerrar? Vamos ver se consegue. Eu acho que a gente já pode ir ali, ó. Naquela fileira de cones ali, ó. Vamos tentar passar aqui, ó. Vou passar a primeira manobra pra ela agora. Primeira manobra do slalom, tá? Juntou, juntou. Aê. Isso. Aê. Abre. Isso. Flexiona mais. Flexiona. Isso. Aê. Segura, segura. Pode vir, pode vir. Tá, show. Tá fazendo, ó. Aê. Agora vai ficar mais difícil, hein, ó. Aê. Sucesso. Segurou. Maravilha. Fechou, então? Não caí. Não caí, querido. Eu já estou ganhando de você. Ó, pessoal, antes que eu pague mais mico, Viva Esporte vai ficando por aqui semana que vem. A gente volta com mais esportes. Vamos cortar, porque daqui a pouco eu vou cair, eu não quero cair. Beleza? Valeu. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.